Os grandes encontros são verdadeiros aqui. Estou aqui no centro de Cacilândia, que eu encontro tia Cida e a sua amiga professora Edilene Ramos. Edilene Ramos. Está passeando aqui hoje, saindo lá do sítio. Eu vim buscar a minha TV, menina. A minha TV está consertada, pegou a TV digital aí no celular, viu o teste? Não, não peguei. Já fez o teste? Não dei conta. Ah, não trouxe a anteninha, né? Trouxe a anteninha, não deu conta aqui, então. Não dei conta. Tá bom. Tia Cida aqui ao vivo, direto da pracinha de Cacilândia. Cristina também ali, e o tio Chico ali também, ali, ó. Pelo tchauzinho. Manda um beijinho lá. Ô, beijo pra vocês. Tchau, tchau. Que dia que você vai vir aqui lá que sempre é só, né? Sem estragar. Pensa, tia. Já mudou, já mudou, já.